Paz de Cristo, igreja, eu com o tênis daquele ali, irmão, eu nem pregava, só colocar o microfone no tênis, já vira tudo, dá um pisão no meu pé, dá um pisão no meu pé, por favor, isso é igual ser atropelado por uma Ferrari, é uma honra, isso aqui custou 10 dólares, é a passagem, é a passagem para buscar, mas esse aí, forte, só você e o Elon Musk que tem, obrigado, tá meu amigo, obrigado por essas quartas-feiras aqui, Deus te abençoe, pastor Sintra, pastor Guilherme Sintra, que eu só chamo de Sintra, pastor Márcio, demais pastores, Deus te abençoe, só te recomendar aqui antes de fazer a leitura, quarta-feira que vem, pastor Ronald Gustavo vai estar aqui, pastor Ronald Gustavo é um dos camaradas mais profundos que eu conheço, biblicamente falando, estudioso demais, camarada que lê muito, tem muito conhecimento teológico e prático, isso que é bom de você ouvir o pastor Ronald, eu sei porque quando você ouve um teólogo nato, a linguagem que um teólogo usa é mais complicada, você tem que entender um pouco de teologia para entender o que o cara está falando, pastor Ronald além de ser teólogo, ele é um teólogo prático, e esse estudo que ele vai dar aqui sobre as parábolas de Jesus, eu já acompanhei, é simplesmente extraordinário, então vale a pena, fica aqui a minha recomendação, é uma pena que as minhas quartas-feiras estão ocupadas, senão eu viria para cá ouvir o pastor Ronald, ele é um amigo, quando nós nos encontramos, papo rende muito, eu gosto muito de ouvi-lo, porque ele é extremamente inteligente, camarada humilde, cheio de Deus, eu tenho certeza que vai te abençoar, fica aqui então a recomendação, convide mais alguém, traz papel e caneta, prepara, porque você vai aprender muito aqui, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, tá bom? Um outro anúncio que eu quero dar aqui, é que eu tenho um grupo de estudo, alguns irmãos aqui até participam, se você quiser participar comigo, é um grupo do WhatsApp, é um pacote para três meses que a gente faz, você paga 40 reais por mês, mas normalmente a gente fecha o pacote para três meses, e aí lá nesse grupo eu mando toda semana um esboço de mensagem, indico um livro, hoje mesmo eu indiquei um livro lá, sobre Jesus da teologia de Paulo, irmãos, um dos melhores livros que eu já li, sobre as epístolas paulinas, e eu indiquei lá, e mando também, mando o esboço de mensagem, mando uma live, pessoal que assiste as minhas lives, pastor, a live não fica gravada, mas lá no grupo eu mando, então se você quiser estudar comigo lá, quiser participar do grupo, tem a resenha também, só para você me chamar lá no direct do Instagram, tem um telefone de contato lá também, tá bom? E você pode pagar parcelado, fiado, você quiser, do jeito que você quiser, se estiver sem dinheiro, fala com o pastor Guilherme, que ele vai orar por você para Deus abrir a porta, aí ele tem uma oração forte, ele vai orar por você, não é pastor Guilherme? Ele vai orar por você, né? Então fica aqui essas duas recomendações, eu tenho alguns irmãos aqui que já estudam comigo lá, então se você quiser participar desse grupo, vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso para nós estarmos lá aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus, eu aprendo com vocês, a gente vai trocando informações, tá bom? Êxodo 32, estamos concluindo hoje aqui, como eu disse, a vida de Moisés ela é muito profunda, ampla, deixa eu te dar uma dica também aqui, desculpa, eu não coloquei no slide, hoje tem cinco slides só irmãos, porque a mensagem hoje é mais prática do que pedagógica, claro, nós vamos aprender, mas ela é mais prática, mais aplicações práticas do que pedagógica, mas eu não coloquei ali nos slides nesses quatro dias, mas tem um livro muito bom sobre a vida de Moisés, pela editora Mundo Cristão, do doutor Charles Swindle, que é um dos homens também mais profundos da América, doutor Swindle, ele tem uma série de livros chamado Heróis da Fé, e ele tem um livro só sobre Moisés, e eu recomendo também, se você quiser se aprofundar na vida de Moisés, doutor Swindle, ele tem esse livro extraordinário, ele tem vários personagens, o de Moisés talvez seja um dos mais volumosos, e é um livro barato, que você vai encontrar aí, praticamente qualquer livraria, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, então você quer aprofundar um pouco mais, procura lá, doutor Charles Swindle, tá bom? Ele escrevendo sobre Moisés, se eu não me engano, a editora Central Gospel também tem um livro sobre Moisés, no entanto, esse livro parou de ser editado pela Central Gospel, por isso que eu não faço, não tem como eu te indicar, porque eu não sei se ainda tem ele, mas se você procurar no site da editora, você pode achar, são dois livros muito bons sobre a vida de Moisés, e aí você vai ver, porque aqui nós ficamos presos no êxodo, porque se nós fôssemos trabalhar toda a vida de Moisés, teríamos que ir até o final, né, teríamos que ir até o apocalipse falando sobre Moisés, que Moisés está presente, Moisés é o representante da lei, é o maior profeta que Israel já teve, Moisés foi considerado o maior profeta, os milagres que Moisés presenciou no deserto, nenhum outro profeta presenciou, o que Deus fez por intermédio de Moisés, nenhum outro profeta experimentou, então a verdade é que você vai ver quando Jesus cura o filho da viúva de Naim, Lucas 7, a partir do 11, no final do texto diz assim, o profeta se levantou entre nós, ele devolve o menino para a mãe, ressuscitado, e o povo diz, um grande profeta se levantou entre nós, quando Jesus multiplica os peixe e pão, o povo diz, um grande profeta se levantou entre nós, algumas versões vai estar no singular, o grande profeta, por quê? Porque Moisés profetizou que viria um maior do que ele, esse é Jesus, então quando Jesus apareceu, o único camarada que sobrepôs Moisés dentro da cultura judaica, da religiosidade judaica, foi Jesus, então para você ver a profundidade, a amplitude, a magnitude do ministério de Moisés, então vale a pena, fica aqui essa recomendação, vale a pena você se aprofundar um pouco mais sobre a vida de Moisés, e o texto que nós vamos trabalhar hoje aqui, mostra um dos episódios mais pujantes, mais veementes e relevantes da vida de Moisés, do ministério de Moisés e também da história do povo de Israel, eu já falei isso aqui, o pastor Renato deve ter falado, outros pregadores já falaram, mas quando você chega aqui em Êxodo, a partir do 19, é o que nós vamos trabalhar aqui daqui a pouco, Deus está dando as leis a Moisés, as tábuas com os 10 mandamentos, que não são apenas os 10 mandamentos, o decálogo é só a cereja do bolo, Deus dá 613 ordenanças a Moisés no total do Pentateuco, e o decálogo é só o resumo disso, as quatro primeiras leis, relacionamento do homem com Deus, as últimas seis, o homem com o homem, com o seu próximo, ok? Então você repara o texto, depois com calma, leia do capítulo 19 até o capítulo 40, Deus está fazendo um contrato com Israel, é como se fosse um contrato nupcial, nós vamos entender isso aqui um pouco mais adiante, porque Israel é a noiva do Deus Pai, usando uma linguagem simbólica para você entender, o povo de Israel é prioridade do Deus Pai, a igreja é do Deus Filho, porque o pai não vai casar com a noiva do filho, o filho não vai casar com a noiva do pai, então a igreja pertence a Cristo, o tratamento de Cristo, de igreja é com Cristo, usando uma linguagem simbólica, e de Israel é com Deus, Deus vai tratar com Israel, e aqui acontece esse casamento, é quando Deus dá esse contrato para a nação de Israel, e quem é o pontífice, quem é o homem que vai fazer essa ligação? É Moisés, olha a importância que Moisés tem dentro da teologia judaico-cristã, Moisés é esse camarada, e aqui nós vamos ver esse episódio, o que acontece aqui durante isso, êxodo 32 a partir do verso 1º, por favor, vou fazer uma leitura um pouco mais extensa hoje, como eu disse, muitas aplicações práticas, então acompanha por favor com seus olhos aí, e eu vou ler aqui o microfone, mas vendo o povo que Moisés tardava, ou seja, que ele demorava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, algumas versões, o que lhe aconteceu, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e dos vossos filhos, e das vossas filhas, e trazemos, então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição, então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, e Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor, e no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram a levantaram-se a folgar, esse folgar aqui tem conotação de promiscuidade sexual, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, sacrificaram-lhe, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que o povo é obstinado, agora pois deixai-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação, porém Moisés suplicou o Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão, porque onde falaram os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, darei a vossa semente a toda esta terra, a vossa semente, toda esta terra que tenho dito para que a possuam por herança eternamente, aí um dos textos mais complexos que nós vamos entrar nele daqui a pouco, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e voltou Moisés, desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, as tábuas escritas em ambas as bandas, de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obras de Deus, frisa isso aí, marca isso aí, aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, ou seja, a letra que estava lá era do próprio Deus, a grafia do próprio Deus, esculpida nas tábuas, e ouvindo Josué, a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial, porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço, e aconteceu que chegando ele ao pé do arraial, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e espargiu sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel, se você puder diga amém. Eu fiz questão de ler esses 20 versículos aqui, para vocês entenderem o drama que está aqui por detrás de tudo isso, como eu falei, era um momento singular na história, um momento único, e o povo vai simplesmente debandar para a idolatria novamente, acontecendo esse episódio que nós vimos aqui, vamos trazer a memória aqui, vamos rememorar, trazer a memória novamente, tudo que nós aprendemos nessas últimas três quartas-feiras aqui, os milagres que Deus operou no Egito, os sinais, Deus envergonhando os deuses do Egito, Deus humilhando o faraó, Deus tirando o povo de Israel com mão forte do cativeiro, assim como Deus havia prometido a Abraão em Gênesis 15, que o povo sairia com riquezas, o povo saiu com fazendas, porque os egípcios arrancavam seus pendentes, pegavam seus tesouros, entregavam para os hebreus, e diziam, vão embora da nossa terra, tudo isso de forma sobrenatural, tudo isso de forma extraordinária que Deus fez, semana passada falamos aqui do milagre do mar vermelho, quanta coisa extraordinária Deus fez, conduziu o faraó até o local onde ele pensou que encurralaria o povo, e na verdade ele foi destruído por aquela emboscada que Deus marcou para faraó, mar vermelho abrindo, vento oriental soprando, quanta coisa extraordinária aconteceu, aí a gente coloca o slide para mim por favor, o segundo, e aí nós vamos ver aqui rapidinho alguns desses episódios, só para nós trazermos a memória, e ali esse slide eu coloquei na semana passada, mas vamos só relembrar aqui algumas coisas que acontecem, os israelitas a caminho do monte Sinai, êxodo 13 a êxodo 18, aparece a nuvem da glória para guiar o povo, nós vimos isso aqui, a nuvem da presença, lembrando a aliança que Deus tinha feito com Abraão, depois nós vamos ver a perseguição de faraó, e faraó sendo encurralado por Deus ali, pelo, pelo, é, o agir de Deus, a abertura do mar vermelho milagrosamente, as águas de mar, aí depois que acontece o episódio do mar vermelho, nós temos as águas de mar em êxodo 15, depois do cântico de Miriam, aí nós temos lá quando o povo chega em mar, a água é salgada, Moisés corta um lenho, joga na água e a água fica potável, e aí tem uma lição para nós aqui, porque isso é uma tipologia, aliás uma simbologia, perdão, porque assim como a água não tinha como ser consumida, porque ela era ruim, o madeiro tocou nela e ela tornou-se água boa, essa água representa-nos, porque nós, nossa vida também era assim, mas o encontro com a cruz, o encontro com o madeiro, transformou a vida ruim em vida boa, transformou a vida sem lucro, sem nada de bom, em vida boa, são as águas de mara, vamos encontrar também Deus enviando o maná, êxodo 16 a partir do verso primeiro, o povo com fome, 45 dias depois que eles haviam saído do Egito, e Deus manda o maná todos os dias para que eles se alimentassem, representando o próprio Cristo mais uma vez, aí sim uma tipologia, porque em João 6 o próprio Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, então Deus cuidando do povo, quem pegava muito apodrecia, quem pegava pouco não faltava, era Deus ensinando eles serem dependentes todos os dias, tal qual na oração do pai nosso, é o pão nosso de cada dia, era Deus ensinando o povo que não iria deixar faltar, tudo isso antes do bezerro, aí nós vemos em êxodo capítulo 17, do verso 1, verso 7, a água, a rocha cheia de água, tem dois episódios da rocha, esse aqui é o primeiro, não é naquele episódio que Moisés feriu e Deus o castigou por conta disso, mas essa água, essa rocha cheia d'água matou a sede do povo, depois nós temos a vitória sobre os amalequitas, um texto extraordinário também, que Moisés sobe ao monte com as mãos erguidas, Josué vence o povo, vence os amalequitas lá embaixo, Deus dá uma vitória para o povo no meio do deserto, e aí chegamos em êxodo 18, quando Moisés se reencontra com a sua família, Getro leva a mulher de Moisés, que ela tinha desaparecido desde o capítulo 4, ela não aparece mais na história, e ela vai aparecer então Zípro, ela aparece aí no capítulo 18, Moisés se reencontra, seus filhos vão lá reencontrar-se com Moisés, então você vê que do capítulo 13, aliás nós começamos no 11, depois do êxodo ali, até o capítulo 18, Deus vem fazendo sequencialmente coisas extraordinárias, e aí o que mais espanta, quando o povo chega aos pés do monte Sinai, êxodo capítulo 19, verso 1, dá uma olhada por favor, quando o episódio do bezerro vai começar a acontecer, êxodo 19, versículo 1, marca esse texto aí por favor, isso é uma data importante, aliás é um número importante, êxodo 19, verso 1, ó, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, preste atenção nisso aqui irmão, três meses, 90 dias aproximadamente depois que eles saíram do Egito, eles viveram tudo isso que nós resumimos aqui agora, 90 dias, três meses, exatos três meses depois que eles saíram do Egito, eles viram mar abrir, maná, água da rocha, nuvem de dia, fogo de noite, eles viram coisas que, por mais que a igreja viva milagres, nós nunca teremos o nível de experiência que Israel teve no deserto, Deus não manifesta-se mais daquela forma, foi uma maneira única de Deus tratar com Israel, e o povo vive tudo isso, numa maneira intensa, três meses apenas, Israel viu coisas, que provavelmente nossos olhos não verão, porque foi uma maneira única de Deus tratar com aquela nação, e aí depois de três meses eles chegaram no Sinai, e aí Deus diz, Moisés agora sobe, e aí Moisés sobe o Sinai, eu vou sintetizar, e quando Moisés sobe o Sinai, uma nuvem vem e cobre Moisés, e Moisés vai ficar um espaço de quarenta dias no alto do Sinai, para poder receber de Deus a revelação, do tabernáculo e das leis, êxodo capítulo 24, verso 16, aliás verso 15, êxodo 24 verso 15, se você olhar o contexto, nós não vamos olhar aqui porque é muita coisa, mas vai ver que Deus vai falar, Deus vai dar a Moisés o decálogo no capítulo 20, os dez mandamentos, Deus vai falar sobre as leis do homicídio, já são leis civis no capítulo 21, depois vai falar sobre relacionamento de pai e filho, ainda no capítulo 21, vai falar sobre lei de propriedade, vai falar sobre idolatria e moralidade, então Deus está dando a Moisés três níveis de lei, guarda isso aqui, por que tem algumas vertentes religiosas que se confundem? Porque Deus deu a Moisés no alto do Sinai, dentro dessas 613 ordenanças, Deus deu três níveis de lei a Moisés, lei civil, lei moral e lei religiosa, lei civil, lei moral e lei religiosa, a lei moral ela se estende até nós, porque matar é errado em qualquer tempo, roubar é errado em qualquer tempo, ok? Filho desonrar pai é errado em qualquer tempo, agora a lei civil, muitas coisas só se aplicaram para aquele tempo, por exemplo, Deus vai falar com Moisés sobre cidade de refúgio, nós não temos mais cidade de refúgio, o que é cidade de refúgio? Quando alguém matava outro sem dolo, ou seja, sem culpa, matava sem querer, tinha que ficar numa cidade de refúgio, isso é lei civil, apedrejamento, era lei civil, não se aplica a nós, lei cerimonial sobre vestes, vestes de homem, vestes de mulher, por que que homem e mulher usavam vestido e Deus fala que homem não pode usar roupa de mulher, tinha a ver com a cor que se usava, homem não podia usar certos tipos de cores que apontavam para roupa que mulheres usavam, isso é contexto civil, contexto religioso, e aí algumas vertentes religiosas não sabem discernir esses três tipos de lei que Deus entregou a Moisés e querem trazer para os dias de hoje esse tipo de coisa, então Deus entregou a Moisés lei civil, lei moral e lei religiosa, a lei moral se estende até nós, e foi cumprida na sua totalidade em Cristo, mas agora muita coisa de lei civil e de lei religiosa, não tem como nós aplicarmos para os nossos dias, ok? E aí Deus vai dar a Moisés tudo isso, e lá no capítulo 24, no verso 15, o texto diz, e subindo Moisés o monte, é um resumo, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias, e até o sétimo dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem, Moisés subiu o Sinai, a nuvem veio, e durante seis dias Moisés ficou imerso naquela nuvem de glória, e no sétimo dia Deus chamou, Moisés, e aí Deus vai começar a dialogar com Moisés, é um resumo, e aí o texto diz no verso 17, e o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel, verso 18, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte, perdão, por quarenta dias e quarenta noites, então esse aqui é o resumo, agora eu vou caminhar aqui em uma linha muito, muito tênue, é um pensamento meu, você não é obrigado a concordar comigo, e eu só vou falar porque é culto da palavra, e porque essa igreja é madura para entender, como é que Moisés aparece no alto do monte Tabor com Elias para conversar com Jesus, se Moisés já havia morrido, Jesus está no alto do monte Tabor e aparece Elias e Moisés, Elias foi transladado, ok, mas Moisés já havia morrido, e como é que Moisés aparece lá, repare depois você lê Lucas capítulo 9, quando Jesus sobe o monte, uma nuvem cobre o monte onde Jesus está, e Elias e Moisés aparecem nessa nuvem, Moisés quando sobe o Sinai, uma nuvem também de glória e cobre o Sinai, vou dar a minha opinião, enquanto Moisés está sendo coberto por essa nuvem em Êxodo 24, ele está lá em Lucas 9, porque Deus é atemporal, Moisés está tendo a revelação do próprio Cristo nessa nuvem, que ele não relatou o que ele viu lá, é a única explicação que eu tenho para Moisés aparecer no Novo Testamento, conversando com Jesus no meio da nuvem, é que Moisés não tem ideia de quem é, Moisés não tem ideia de quem é, mas é o próprio Cristo lá, e como Deus é atemporal, para ele passar do presente e futuro é a mesma coisa, para Deus pegar Moisés mil e tantos anos antes e colocar lá para conversar com Jesus não é nada, porque na presença de Deus onde a glória o tempo não habita, então enquanto Moisés está envolvido aqui por essa glória, conversando com Deus, Moisés está tendo um encontro com Cristo, tal qual Abraão rumo ao Sinai, porque foi o próprio Jesus quem disse, Abraão exultou, viu o meu dia e viu, explica isso, é Deus fazendo Abraão enxergar lá na frente e é Deus fazendo Moisés ir lá na frente, só que enquanto Moisés está lá conversando com Deus, dialogando com Deus, o povo está esperando ao pé do monte 40 dias, chegamos em Êxodo, sintetizando agora a história, chegando em Êxodo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, Êxodo 32 verso 1, na King James vai dizer que Moisés demorava, quando o povo percebeu que Moisés foi ocultado pela nuvem e demorou, o povo virou para Arão e falou assim, Arão faz um favor para a gente, faze-nos deuses, por quê? Porque a este homem que nos tirou da terra do Egito, verso 2, a este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele, e o termo este aqui é pejorativo, não está servindo a Moisés como um líder, a este aqui, um qualquer, aquele cara que tirou a gente do Egito, aquele camarada que operou os sinais lá, então aquele camarada sumiu, talvez alguém pensou, morreu, talvez alguém pensou, a presença de Deus consumiu ele, Moisés simplesmente desapareceu, então faze-nos deuses, e aí vem uma pergunta, o povo vai se corromper porque não aguentou esperar 40 dias, me ajuda, o povo vai se corromper porque não aguentou esperar quantos dias? só que quantos anos eles ficaram no Egito? 400, então quem já esperou 400 anos para ser liberto, não pode esperar 40 dias do pé do monte? quando eu li isso aqui, o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração, nós desistimos por muito pouco, nós desistimos por muito pouco, tem gente que já está na prova há 10, 15, 20 anos, vai desistir agora? porque fez 7 semanas e a vitória não chegou? vocês estão aí ou eu fiquei sozinho agora? para quem ficou 400 anos no Egito, não pode esperar 40 dias no pé do monte? quem sabe Deus te trouxe aqui para dizer, você já esperou até agora? espera mais um pouquinho, como cantava o Melo Sweet no início da década de 2000, espera mais um pouquinho, já esperou tanto tempo, e o povo vai se corromper, porque não conseguiu esperar 40 dias, e aí o povo vira para Arão e fala Arão, não sabemos o que aconteceu com aquele Moisés, e aqui que é interessante, porque Moisés quando nasceu foi escondido, quando foi receber a revelação no alto sinal e foi escondido, e quando morre o corpo dele é escondido, gente que Deus ama, tem períodos que ele esconde, e vez em quando alguém vai te ver desaparecido e vai pensar, o que está acontecendo, será que morreu, acabou o ministério, acabou o sonho, acabou o projeto, mas não sabe, enquanto você está sumindo, Deus está escrevendo coisa grande para você, e te entregando coisas maiores, porque grandes coisas que Deus faz, ele faz em oculto, Mateus 6,6, quando for orar, entra no seu quarto e fecha a porta, porque o Deus que vê em oculto, que ouve em oculto, também te recompensa no secreto, tem gente pensando que acabou para você, que acabou seu sonho, que acabou seu ministério, que acabou seu projeto, mas você está escondido em Deus, para na hora certa aparecer com aquilo que Deus tem para te entregar, tem alguém comigo nessa palavra aqui, alguém acredita nisso, você está escondido em Deus, Moisés foi escondido no céu, escondido na nuvem, e depois vai ser escondido o corpo dele, é o profeta escondido, está preparado para Deus te esconder? vocês estão aí? vocês sabem que eu não sou de fazer isso, mas vamos incomodar quem está do lado agora, que hoje é o último dia, vocês não ficam com raiva de mim, mas fala para os dois aí, está preparado para Deus te esconder? diga aí, está preparado para Deus te esconder? e se já está escondido por Deus, vai aguentar aí enquanto o povo murmura? vai aguentar aí enquanto te caluniam? vai aguentar aí enquanto pensam que você morreu? mas Deus está escrevendo na pedra para colocar na tua mão, Deus está trazendo revelações novas para a sua vida, eu vou declarar, depois que Deus te fizer aparecer, nada será como antes, então aguenta firme Moisés enquanto o povo estava pensando que Moisés estava morto, o que estava acontecendo? um versículo antes, capítulo 31, verso 18 capítulo 31, verso 18, marca esse texto aí por favor e deu a Moisés, abre parêntese, quando acabou de falar com ele no monte Sinai fecha parêntese, as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus enquanto o povo pensou que Moisés estava morto Deus estava escrevendo na pedra e entregando para Moisés com o próprio dedo já vi escrever com tinta no papel, até na pedra dá para escrever com tinta, agora com o dedo pedra fala de que irmão? pedra fala de dificuldade, por que que Deus escreveu na pedra? primeiro, eu expliquei isso aqui nas outras aulas porque tudo que era temporal era feito com barro, tudo que era eterno era feito com pedra por que que as pirâmides do Egito são feitas com pedras? eu estive lá nas pirâmides, inclusive eu até afanei uma pedra não afanei porque não era proibido pegar, mas eu trouxe uma pedra dos pés da pirâmide uma pedra, está na minha estante junto com os meus livros por que que as pirâmides eram feitas de pedras? por que que os túmulos dos faraós eram feitos de pedras? para eternizar por que que os templos eram feitos de pedra? porque tudo que fala de eterno, está na pedra as casas eram de barro por que que os egípcios, os hebreus amassavam barro? para fazer casa, porque casa é temporal por que que Deus escreve na pedra? porque o povo hebreu foi criado no Egito eles sabem que tudo que está na pedra é mais relevante do que o que está no barro por isso que o homem é barro, mas Jesus é a rocha era pra você ter dado um glória, para de graça irmão para de graça é por isso que você, Deus fez do barro mas Cristo é a pedra de esquina, é a rocha que a igreja está fundamentada nela a igreja não está fundamentada no barro está fundamentada na rocha só quem está comigo, levanta essa mão aí faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir porque hoje é o último dia então tira alguns segundos pra adorar a Deus aí você está na rocha quem se fia no homem, se fia no barro quem se fia em Cristo, se fia na rocha então Deus escreveu os mandamentos na pedra pra mostrar pra Moisés o que eu estou falando aqui é extremamente sério é extremamente sério então os hebreus sabiam quando Moisés descesse com aquelas pedras escritas pelo dedo de Deus na pedra o povo dizia, isso aí é muito sério porque só vai pra pedra aquilo que é eterno porque Deus está dizendo a minha palavra tem que ser eternizada no coração de vocês meu Deus e aí Deus usa o dedo pra escrever na pedra e eu vou te mostrar os cinco dedos de Deus na Bíblia os cinco dedos da mão de Deus na Bíblia o primeiro deles escreveu na pedra o que é que é escrever na pedra? é escrever onde ninguém mais escreve sabe aquele lugar que ninguém acha que tem uma história? Deus pode escrever uma história aí, na pedra pedra fala de dificuldade meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade mineiro, grande poeta brasileiro já falecido seu poema mais conhecido no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho Drummond estava falando sobre o que? sobre as dificuldades da vida eu já falei sobre isso aqui em outras oportunidades ninguém quer pedra na comida ninguém quer pedra no sapato ninguém quer pedra nos rins ninguém quer pedra em lugar nenhum quem quer pedra fala de dificuldade Jacó era o momento mais difícil da vida dele teve que usar uma pedra como travesseiro mas Deus vai lá e escreve a sua palavra na pedra porque onde todo mundo olha e vê a dificuldade Deus vê uma página pra escrever a sua história Deus vê uma página pra escrever um novo tempo pra você então primeiro o dedo de Deus na Bíblia escreve onde ninguém mais consegue escrever segundo o dedo de Deus na Bíblia Salmo 8, verso 3 olha o que diz vai marcando aí porque não tem slide hoje Salmo 8, verso 3 quando vejo os céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste o salmista está dizendo o céu e as estrelas são obra dos teus dedos primeiro o dedo de Deus escreve onde ninguém mais escreve segundo o dedo de Deus cria o que ninguém mais cria terceiro o dedo de Deus na Bíblia esse você conhece bem não vou nem abrir o texto Daniel capítulo 5 Bel de Sazar tocou nos utensílios e de repente no meio da festa porque ele pegou uma taça que pertencia ao templo do Senhor a mão na parede o dedo menemene tekel o facin pesado forte da balança forte achada em falta primeiro o dedo de Deus escreve onde ninguém mais escreve segundo o dedo de Deus cria o que ninguém mais cria terceiro o dedo de Deus condena quem ninguém pode condenar quem é que vai condenar o imperador da Babilônia só Deus que não tinha ninguém acima daquele homem mas o dedo de Deus foi suficiente para condenar alguém que era incondenável terceiro o dedo o quarto o dedo de Deus na Bíblia esse é interessante João capítulo 8 a mulher adulta trouxeram a mulher e disseram foi pego em adultério tem que morrer Jesus se encurva e começa a escrever porque o primeiro Deus cria o primeiro dedo escreve onde ninguém escreve o segundo dedo cria o que ninguém cria o terceiro dedo condena quem ninguém condena e o quarto dedo absorve quem ninguém pode absorver e o quinto dedo de Deus na Bíblia Marcos 7,31 levaram para ele um surdo e gago ele mandou o cara colocar a língua para fora cuspiu enfiou o dedo na orelha do cara e disse efata e o cara começou a ouvir o quinto dedo de Deus na Bíblia abre aquilo que ninguém pode abrir posso liberar a palavra? a mão de Deus está estendida sobre a sua casa a mão do Senhor aquela mesma mão que esteve sobre Moisés e o povo no deserto está sobre a sua casa se você crer nisso me ajude a adorar a Deus aí porque a mão do Todo Poderoso está sobre nós o povo vira para Moisés e fala Moisés ou para Arão e falar Arão nós não sabemos o que aconteceu esse cara morreu e ele está lá recebendo as tábuas verso 2 aí Arão vira para eles e fala o seguinte arrancar os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres dos vossos filhos e das vossas filhas e trazemos olha isso aqui a riqueza que Deus deu para o povo eles vão usar para fazer o bezerro é preciso saber usar aquilo que Deus nos confiou por duas vezes o povo vai recolher os tesouros que eles receberam no Egito para poder fazer o bezerro e para construir o tabernáculo então você tem a opção com o que Deus te deu ou você constrói seus ídolos ou edifica o reino de Deus e aí tem uma frase se eu não me engano é de John Stott que ele diz o seguinte pior do que um ídolo na mão é um ídolo no coração nós fazemos nossos bezerros nossos próprios bezerros ao invés de entregar para Deus aquilo que ele quer o povo vai usar os próprios pendentes que Deus deu para construir o bezerro eles viraram para Arão e disseram fazem-nos deuses por quê? porque eles foram um povo criado no Egito como nós aprendemos aqui são mais de dois mil deuses no Egito eles colocaram até no plural cadê nossos deuses? nós estamos acostumados a ver os deuses que nós servimos ou que nós conhecemos fazem-nos deuses fazem-nos aí deuses e aí Arão falou então me dá aí os pendentes verso 3 então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram Arão e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com Buril e fez dele um bezerro de fundição então disseram estes são teus deuses ó Israel que tiraram da terra do Egito preste atenção o que está acontecendo aqui Buril o que é o Buril? em algumas traduções aponta para que o Buril fosse uma espécie de formão mas algumas alguns dicionários acreditam que o Buril fosse uma forma e eu fico mais com essa segunda opção pelas pesquisas que eu fiz fosse uma forma porque depois olha o que Arão vai dizer lá na frente nós vamos ver Arão vai dizer assim o fogo produziu isso então aqui fica uma pergunta eles vão fazer um bezerro que bezerro é esse? nós vimos aqui o Deus Apis o Deus em forma de boi do Egito que era entre aspas o protetor da cidade de Mênfis no Egito fizeram o bezerro agora se era uma forma a pergunta que fica é como que uma forma do Deus Apis foi parar no meio do acampamento de Israel só tem um jeito alguém levou aí aqui fica a lição forma do Egito no meio de Israel causa problema qual a forma que você tem usado na sua casa? é a que o mundo oferece? qual a forma que você usa para educar seus filhos? é aquela que a Globo mostra? qual a forma que você usa? forma do Egito dentro do arraial de Israel vai gerar bezerro de ouro então cuidado para não trazer para dentro do arraial forma do Egito porque isso dá problema trouxeram seus pendentes Arão fez o bezerro e falou aqui estão os seus deuses você tem noção da gravidade disso? eu sei que você tem mas marca isso aí estes são teus deuses ó Israel que te tiraram da terra do Egito sabe o que eles estão dizendo? foi esse bezerro que abriu o mar foi esse bezerro que mandou o maná foi esse bezerro que fez a água da rocha foi esse bezerro que fez tudo eles estão atribuindo a um ídolo algo que só Deus podia fazer este é o Deus que tirou a gente do Egito olha a gravidade do que está acontecendo aqui e aí Arão falou verso 4 e vendo isso edificou um altar irmãos é o primeiro altar que eles vão edificar pega lá de Êxodo 15 de Êxodo 14 até aqui é o primeiro altar que eles vão edificar no deserto é o bezerro primeiro altar que eles levantam é para o bezerro e Arão então consaga e diz assim ó é festa amanhã vai ser festa se Moisés desceu do monte 40 dias depois e Arão falou amanhã vai ser festa e Moisés desceu na hora da festa então eles fizeram o bezerro por volta do dia 38 e 39 enquanto Moisés estava no alto do monte e aí enquanto Moisés estava no alto do monte eles estão fazendo o bezerro e aí o texto diz que eles se levantaram a comer e a beber verso 6 e a folgar esse folgar aqui tem conotação de impureza sexual então aquela orgia acontecendo e Moisés no alto do monte aí no verso 7 então diz senhora Moisés vai e desce porque o povo que fizer subir do Egito se tem corrompido depressa demais a gente tem que concordar com o que Deus está falando aqui é lógico o povo se corrompeu depressa demais só tinha 90 dias que eles tinham saído do Egito três meses já começaram a se corromper já se corromperam depressa demais e aí Deus fala desce porque eles já se desvieram do caminho que eu tinha ordenado fizeram para si um bezerro de fundição esperando e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram que ele foi o Deus que tirou eles do Egito disse mais o senhor Moisés tenho visto este povo e este que é povo obstinado povo duro de coração agora pois deixai-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma e eu farei de ti uma grande nação porém Moisés suplicou o senhor seu Deus disse ó senhor o que os egípcios vão falar olha que coisa interessante Deus veio para Moisés e falou assim vou te fazer uma proposta Moisés a mesma que eu fiz para Noé só que o Noé foi em escala global com você vai ser em escala nacional eu mato todo mundo e começo de você e eu vou ser sincero se Deus me faz essa proposta senhor é sério o senhor está brincando comigo vai passar o rodo em geral essas raças ruins tudo mas Moisés vira para Deus e fala senhor esse povo é difícil mesmo mas o que os egípcios vão dizer que o senhor tirou esse povo lá para matar aqui era o que eles queriam fazer então o senhor desvia o furor da tua ira isso aqui é muito interessante desvia o furor da tua ira lembra-te verso 3 de Abraão de Isaac de Israel ó lembra de Êxodo 3 a segunda aula se não me engano ou primeira Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó mas aqui Moisés não fala Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó fala lembra-te de Abraão de Isaac e de opa tem uma chave aqui qual é por que Deus falou para Moisés Deus de Jacó e aqui Moisés fala para Deus Deus de Israel Deus está dizendo o seguinte se Jacó teve jeito esse povo também tem o senhor não mudou a história de Jacó pode mudar a história deles Moisés era inteligente demais morava em realengo Moisés era fera Moisés virou para Deus não é Deus de Jacó porque Jacó é bagunçado mesmo agora Israel é transformado dá para transformar esse povo meu Deus para de graça irmão e aí o verso 14 então o senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer e aí o negócio fica interessante Deus faz a promessa para Moisés Moisés eu mato todo mundo e começo de você e Moisés não aceita Moisés fala Senhor a proposta é boa mas eu não quero por que Moisés não quer guarde isso aí porque Moisés não quer crescer as custas da derrota de ninguém Moisés não quer crescer as custas da derrota de ninguém então guarde isso aqui Deus não precisa matar ninguém para te manter vivo então fica tranquilo que é Deus quem sabe o que fazer a hora que fazer como fazer Moisés falou não Deus não precisa disso e aí Moisés intercede pelo povo olha isso aqui e Deus se arrepende do mal só que números 23 19 diz que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que então como é que Deus se arrependeu que rolo é esse e arrependeu-se Deus do mal olha aí marca aí do mal que mal é para começar nós temos que entender que mal é esse aqui que mal é esse aqui que Deus ia fazer primeiro Deus não ia fazer mal ao povo Deus ia deixar o povo sofrer o mal da consequência do pecado deles porque o salário do pecado é a então Deus não ia fazer o mal só ia deixar o povo entregue a própria sorte pecou tem que morrer salário do pecado é a morte e aí Deus diz que Deus se arrependeu e não permitiu que o povo fosse castigado no hebraico a palavra que aparece ali é Naham Naham depois você anota N A H A M contigo em cima do primeiro A Naham Naham significa mudar o pensamento ou o propósito ou a maneira de tratar que é o que se aplica aqui no texto ou seja Deus ia permitir que o povo morresse por causa da idolatria mas porque Moisés intercedeu Deus não tratou daquele jeito o que isso aqui te lembra? vou te dizer Deus olhando do céu dizendo assim Renan pecou de novo essa semana vou matar salário do pecado é a morte por que Deus permite? porque a santidade de Deus repele o pecado então a santidade de Deus não permite que ele quadune com o pecado aí Deus olha e fala Renan pecou de novo vou matar aí quando Deus diz vou matar o Renan parece o nosso Moisés pai tem jeito para ele aí Deus fala ele merecia a morte mas já que você intercedeu não morre mais isso aqui é Deus mostrando como é que funciona na eternidade era o povo que merecia a morte por causa do pecado mas porque um Moisés intercedeu ninguém mais morre se não fosse Cristo intercedendo por nós e Moisés é uma tipologia do Cristo Deus já teria nos matado não estaríamos nem aqui então arrepender-se aqui porque o homem se arrepende por aquilo que fez ou pela oportunidade que perdeu o nosso arrependimento normalmente está ligado a consequências erradas que ninguém se arrepende do que é bom e a gente quer aplicar em Deus esse tipo de coisa quando a Bíblia dá esse tipo de sentimento para Deus dentro da teologia anota aí é antropopatia o que é antropopatia? é dar a Deus sentimentos humanos Deus ficou triste Deus se alegrou Deus se arrependeu é uma forma do escritor mostrar é antropopatia dar sentimentos a Deus claro que os nossos sentimentos não se igualam ao de Deus Deus é muito superior então se você é capaz de usar de misericórdia para alguém imagina Deus é Deus dizer então Moisés perdão porque você intercedeu o povo não morre mais e isso Moisés nem tinha chegado no pé do monte já estava intercedendo pelo povo aí Moisés chega verso de número 15 voltou-se Moisés e descendo do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão tábuas escritas de ambas as bandas de uma e de outra banda escritas estavam tábuas que eram obra de Deus eu pedi para você frisar isso aí as tábuas eram obra de Deus Deus fez uma obra extraordinária entregou na mão de Moisés Moisés aqui toma a obra que eu fiz é a minha grafia que está aí é a minha letra que está aí fui eu que escrevi toma Moisés aí Moisés intercedeu para o povo Deus não mata desvia o furor da tua ira Deus falou tá bom Moisés porque você intercedeu eu não vou matar mais e aí Moisés desceu do monte quando Moisés desceu do monte com as tábuas na mão ele está descendo ele se encontra com Josué no meio do caminho e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava disse a Moisés alarido de guerra no arraial porém Moisés disse não é alarido dos vitoriosos nem dos vencidos mas dos que cantam eu ouço escute isso aqui Josué pensou que era um tipo de som Moisés soube discernir porque Deus já tinha revelado para Moisés e aí no verso 19 aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte e aí Moisés pega o bezerro que o fogo tinha feito mói até fazer pó joga o pó sobre as águas e dá de beber aos filhos de Israel vamos entender isso aqui primeiro quero pontuar isso aqui Moisés está descendo do monte com obra de Deus na mão o que Moisés tem na mão é o que? pega isso aí é o que? vamos trazer para o nosso dia a dia vamos contextualizar a mensagem que eu falei que a mensagem era mais prática hoje quando nós vemos alguma coisa muito boa acontecendo na nossa vida nós dizemos que é obra de Deus alguma coisa grande acontece você fala isso é obra de Deus e a boa notícia que eu tenho para te dar é essa Deus é especialista em colocar obras boas em nossa mão fazer coisas boas e entregar para nós só que Moisés quando viu o pecado do povo e aí irmãos eu estive no alto do Sinai na península do Sinai poderia ter colocado a foto no slide acabei esquecendo que hoje o dia foi muito corrido o monte que eu subi a península do Sinai tem vários montes o monte que eu subi ele tem 780 degraus feitos na pedra você sobe 5 km de camelo e depois você sobe nas pedras e quando você chega no alto do Sinai para você ter uma ideia a gente sai meia noite do hotel para chegar às 5 da manhã com o dia amanhecendo uma caminhada longa cansativa agora imagina Moisés com 80 anos fazendo isso e quando ele desce o povo está corrompido tem razão de Moisés ter quebrado a tábua e eu ia quebrar na cabeça de alguém ele ainda quebrou no chão Moisés quando desceu e é muito alto os tipos não chegam a inflar Moisés desceu e viu aquilo tudo Moisés pegou a obra que Deus tinha colocado na mão dele e despedaçou no chão e o que é interessante a gente parar para pensar aqui e Deus ministrou muito ao meu coração alguns anos atrás nessa palavra Moisés não está quebrando a tábua porque ele pecou Moisés está quebrando a obra porque alguém pecou Moisés está quebrando a obra que Deus colocou na mão dele porque alguém pecou contra Moisés que é a liderança e contra Deus e aí quantas vezes nós quebramos a obra de Deus na nossa vida porque terceiros erraram conosco nos decepcionamos tanto com pessoas que acabamos despedaçando aquilo que Deus colocou na nossa mão ministério despedaçado sonho despedaçado projeto despedaçado promessa que você não acredita mais porque pessoas te iludiram pessoas te traíram aí Deus te trouxe aqui para dizer não erre comigo porque alguém errou com você não erre com Deus porque alguém errou com você porque Deus não errou contigo não decepcione Deus porque alguém te decepcionou claro que eu estou usando figura de linguagem que Deus não se decepciona só decepciona quem cria expectativa e Deus já sabe de tudo mas a palavra que eu tenho aqui para esse último dia é essa não é porque alguém quebrou uma aliança contigo que alguém falhou contigo que alguém errou contigo que você vai quebrar a obra que Deus tem na sua vida eu estou sentindo graça de Deus nessa palavra tecladista pode me ajudar cadê o tecladista hoje sobe aqui filhão que depois eu te dou uma oferta missionária dois reais que é o que eu tenho talvez tem gente aqui irmão que estava prestes a quebrar a obra que Deus tem na vida dele você tem um ministério profinco você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida você estava querendo quebrar isso aí despedaçar isso aí porque alguém falhou contigo que você era decepcionado com pessoas se decepcionou com alguém amigo relacionamento é Moisés quebrando a tábua no pé do monte porque gente errou com ele o diabo guarda isso aqui ele vai usar todo o poder bélico que ele tem entre esse poder de guerra que ele tem um deles é usar pessoas para te entristecer para falar coisas para fazer coisas para te humilhar para te envergonhar e aí você quer despedaçar a obra que Deus tem na sua vida porque alguém errou contigo não fale com Deus porque alguém falhou com você não quebre a sua aliança com Deus porque alguém quebrou a aliança contigo eu vim pregar para alguém aqui nessa noite dizer você não vai quebrar a obra de Deus na sua vida porque alguém te decepcionou você está comigo nessa palavra você pode tirar alguns segundos para adorar a Deus aí a gente já está encerrando tira alguns segundos para adorar a Deus aí aleluia não quebre aquilo que Deus colocou na sua mão o seu ministério será frutífero esse sonho vai realizar esse projeto vai sair do papel as coisas vão acontecer não quebre a obra que Deus tem na sua vida para envergonhar o diabo só que não vai quebrar a obra que Deus confiou levante a sua mão por alguns segundos vai isso isso é o último dia peça a Deus graça peça a Deus sabedoria peça a Deus esforço diga a Deus não me deixa quebrar a obra que o Senhor me confiou porque gente me decepcionou não não faça isso não faça isso não desista agora não quebre as suas tábuas você está comigo nessa palavra eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui nesse altar vou incomodar quem está do seu lado de novo fala para alguém não quebre a obra diga aí não quebre a obra foi Deus foi Deus quem escreveu isso aí para você irmão foi Deus quem preparou isso para você então não quebra a obra que Deus te confiou porque alguém está errando contigo porque alguém está falhando contigo não é fácil ser traído não é fácil ser enganado não é fácil ser zombado não é fácil ser humilhado é Moisés no alto do monte o povo dizendo quem é este Moisés a gente sumiu mas mesmo assim não quebre a obra permaneça fiel Moisés quebrou por causa do erro dos outros e aí Moisés faz um negócio pastor Renato Moisés quebra a obra e quebra o bezerro também já que é para quebrar quebra tudo despedaçou o bezerro fez pó do bezerro jogou na água e deu para o povo beber o que está acontecendo aqui que negócio é esse do povo beber água misturada com o ouro do bezerro aprenda isso aqui é Moisés dizendo o pecado que você comete sempre volta para você o bezerro que você constrói sempre volta para você além da semeadura só que tem um negócio interessante aqui Moisés mistura o pó do ouro do bezerro na água e dá para o povo beber números capítulo 5 abre aí verso 11 você vai entender o que está acontecendo aqui número 5 verso 11 falou mais o senhor a Moisés dizendo fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele preste atenção nisso aqui de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculta aos olhos do seu marido e ela o tiver ocultado havendo-se ela contaminada e contra ela não houver testemunha e no feito não for apanhado e o espírito de ciúmes vier sobre ele e da sua mulher tivesse ciúmes por ela se haver contaminado ou sobre ele vier o espírito de ciúmes de sua mulher não se havendo ela contaminada o que Deus está dizendo? se o cara ficar desconfiado da mulher que ela o traiu ou não sentindo ciúme por ela ter traído ou não manda ele vir até o santuário aí o texto diz então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela uma décima de efa de farinha de cevada sobre a qual não deitará azeite nem sobre ela porá incenso porquanto é oferta de manjares de ciúme oferta memorativa que traz a iniquidade à memória aí o texto diz e o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor verso 17 esse texto você tem que marcar e o sacerdote tomará água santa num vaso de barro também tomará o sacerdote o pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água aí o texto diz o seguinte que vai apresentar a mulher perante o Senhor vai cobrir a cabeça depois você lê e vai dar aquela água amarga para a mulher beber e aquela água pode ser maldição ou bênção para a mulher se ela tivesse pecado se ela tivesse adulterado ela ficaria estéreo o ventre cairia mas se ela não tivesse adulterado não faria mal algum lembrando que Israel é noiva de Deus e adulterou com o bezerro de ouro então são as águas do ciúme pega o bezerro faz o pó e dá para o povo beber por quê? porque se eles me traíram de coração se deitando com outros deuses figura de linguagem essa geração vai ficar estéreo e daqueles que saíram do Egito só dois entraram era Deus colocando o seu povo à prova do mesmo jeito que um marido tinha ciúme pela mulher era Deus dizendo eu tenho ciúme zelo pelo meu povo e essas são as águas da aprovação como o povo traiu a Deus com o bezerro com o apes eles não foram uma geração frutífera morreram no deserto e aí para nós podermos concluir Moisés vira para Arão a partir do verso 21 eu vou sintetizar e diz assim Arão o que você fez? que bezerra é esse? olha a resposta de Arão para Moisés 22 então disse Arão não se acenda a ira do meu senhor tu sabes que esse povo é inclinado ao mal eles me disseram faze-nos deuses que vão adiante de nós porque não se sabemos que você deu a esse Moisés é este homem que nos tirou da terra do Egito então eles disseram quem tem ouro arranque e deram lancei no fogo saiu esse bezerro olha o que que Arão está dizendo Moisés fala assim Arão o que que aconteceu? Arão fala você demorou o povo reclamou o fogo formou o bezerro Arão está dizendo a culpa é de todo mundo menos minha o povo o povo reclamou você demorou e o fogo fez o bezerro a culpa é de todo mundo menos minha por isso que mesmo Arão sendo mais velho que Moisés nunca chegou no nível de Moisés porque Arão transferia responsabilidade e Deus só não matou Arão porque Moisés intercedeu está lá em Deuteronômio também então Arão está transferindo responsabilidade aí Moisés vira e vê o povo a partir do verso 25 os homens despidos praticando imoralidade e aí Moisés fala quem for comigo se ajunte a mim aí os levitas se separam o verso 26 então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi é aqui que Deus faz separação dos levitas porque eles se posicionaram ao lado de Moisés então guarda o que eu vou dizer na ausência os rebeldes se revelam na presença os fiéis se manifestam é a distância que dá margem para a covardia por que que se matava com pedra? porque eu posso matar alguém à distância não preciso olhar no olho por que que Saúl só tentou matar Davi com lança? porque lança se atira de longe cara a cara ele perdia por que que o povo faz miser porque Moisés está longe porque é a distância que dá margem para a covardia então a distância sempre revela os infiéis mas é na presença que os fiéis dizem estou contigo não vamos nos corromper e aí sabe o que aconteceu depois você leia três mil homens eu estou sintetizando morreram a espada naquele dia três mil homens verso 28 os filhos de Levi mataram três mil homens que estavam praticando orgias no meio do arraial isso aqui irmãos olha que coisa interessante quando Deus derrama a glória dele no alto do Sinai por causa do pecado três mil homens morrem no pé do monte quando no dia de Pentecoste Pedro prega três mil pessoas se convertam você decide que lado vai ficar quando a glória se manifesta e aí Moisés então diz o seguinte eu vou subir ó verso 30 vocês pecaram contra Deus estou sintetizando farei propiciação por vós pecado Moisés vou subir vou interceder a Deus por esse povo verso 30 31 assim tornou Moisés ao Senhor e disse Senhor esse povo pecou e foi pecado grande fazendo deuses de ouro agora pois perdoa o seu pecado se não risca me peço do teu livro que tens escrito Moisés está pedindo para Deus riscar o nome dele do livro agora que livro é esse? vou te dar mais uma dica aqui interessante sei que você já sabe tem dois livros na eternidade o livro da vida e o livro da vida e do cordeiro Apocalipse 27 Apocalipse 21 versículo 27 vamos lá Apocalipse 21 versículo 27 e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do cordeiro então tem o livro da vida o que é o livro da vida? onde está escrito o nome de todo mundo que nasceu e o livro da vida e do cordeiro daqueles que nasceram de novo então o nome no livro da vida todo mundo tem que nasceu agora o nome no livro da vida e do cordeiro só quem reconheceu Jesus quem nasceu só uma vez vai morrer duas que é a morte física e a morte espiritual agora quem nasceu duas vezes só vai morrer uma não, para de graça eu vou repetir para de graça quem nasceu uma vez só só o nascimento da carne vai ter duas mortes a física e a espiritual mas quem nasceu da carne e do espírito não vai ter duas mortes vai ter uma só só a física por quê? porque espiritual ele não vai sofrer porque vai estar com Cristo vivo eternamente nós somos nascidos duas vezes quando Moisés virou para Deus e falou assim risco meu nome da vida não é para perder a salvação não é me mata Moisés não era louco de querer perder a salvação Deus, se for para perdoar esse povo então eu não quero ser salvo também não não, Moisés não era louco morava em Realengo já te falei Moisés era fera Moisés falou Deus pode me matar ao invés de matar o povo aí Deus poupou Moisés falou não vou matar o povo e não vou matar você só que Paulo disse que é aquele que nem mesmo a seu filho poupou então repare Deus não poupou Jesus mas poupou Moisés não, para de dizer olha o tanto que Deus te ama Deus não poupou o filho dele mas poupou você olha o quanto Deus te ama aí Moisés disse Senhor então não mata o povo aí Deus falou tá bom Moisés não vou matar mas também não vou mandar mais a minha presença vocês vão sair daí mas um anjo vai na frente capítulo 33 verso 2 vou mandar um anjo aí Moisés falou Deus anjo é legal eu gosto de anjo porque eu sou pentencostal sou da Deveca Realengo eu participo da manhã lá com o pastor Guilherme Sinta no culto de avivamento lá forte toda terça nove e meia da manhã depois me dá uma oferta por ter feita a propaganda brincadeira Moisés disse Deus eu gosto de anjo mas sem a sua presença não dá para caminhar sem a sua presença eu não saio daqui sem a sua presença esse povo não anda então Deus anjo é muito legal mas eu quero é a tua presença eu quero é a tua presença o que que distingue o povo de Deus na caminhada aqui da terra é a presença de Deus em nós é a presença de Deus que faz a diferença guarde o que eu vou lhe dizer aí a companhia determina a qualidade do caminho vou repetir a companhia determina a qualidade do caminho o caminho fica mais curto ou mais longo dependendo da companhia Moisés sabia e disse Deus não dá para caminhar sem a tua presença então vem com a gente vem com a gente aleluia porque a sua presença que faz a diferença verso 16 do capítulo 33 eu estou sintetizando que é muito longo verso 15 e 16 do capítulo 33 então disse se a tua presença não for conosco não nos faça subir daqui como pois se saberá aquele que tem achado graça aos teus olhos como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo acaso não é por andares tu conosco e separados seremos e eu e o teu povo todo povo que há de todo povo que há sobre a face da terra Moisés está dizendo o seguinte como é que eles vão saber que nós achamos graça diante do Senhor é só se o Senhor estiver com a gente porque o que nos diferencia dos outros povos é a tua presença então vem com a gente Senhor vem com a gente aí Deus falou tá bom eu vou farei isso verso 17 farei isso porque você achaste graça aos meus olhos aí no verso 18 Moisés falou tá bom o Senhor vai junto com o povo aí eu te peço deixa eu ver sua glória porque a presença é boa mas além da presença eu também quero glória quero sentir o teu poder se não fica igual os caras no caminho de Amaus que tem a presença mas não discerne tem a presença coração queima mas eu quero a glória Deus falou ninguém pode ver e ficar vivo então vou te esconder num lugar vou te esconder numa rocha numa fenda de rocha e é na fenda da rocha que você vai sentir aí você entrou aqui dizendo Deus eu quero a tua glória eu quero a tua presença Deus falou vou te esconder na rocha que é Cristo lá você vai sentir a minha glória você não vai me ver porque ninguém pode me ver mas vai sentir a minha glória vai sentir a minha presença eu estou liberando a palavra aqui você está escondido na rocha que é Cristo e aí você pode sentir a glória e onde a glória manifesta a doença vai embora o diabo bate retirada as coisas eu estou liberando a palavra quem crê quem crê sua família está na rocha vai ter glória seu ministério está na rocha vai ter glória sua vida está na rocha vai ter glória trinta e quatro trinta e quatro do êxodo então disse o senhor a Moisés lavra-te duas tábuas de pedra como as primeiras e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste a primeira tábua foi Deus quem preparou foi Deus quem escreveu Moisés quebrou aí Deus falou agora Moisés você lavra duas tábuas eu vou escrever de novo com a mesma letra mas agora a tábua quem faz é você eu aprendi uma lição aqui Deus não mandou Moisés colar as tábuas antigas Deus falou faz outras sabe por quê? porque tem coisa que Deus não remenda é pra fazer de novo posso liberar a palavra? muita coisa que quebrou na sua vida vai ficar pra trás Deus não trabalha com remendo Ele vai fazer algo novo na sua vida meu Deus eu tô sentindo a presença de Deus aqui nessa palavra Deus tá dizendo são novas tábuas é um novo tempo nada vai ficar despedaçado na sua vida ei tem coisa nova de Deus chegando pra você tem página virando tem pedra nova tem coisa nova a escrita é a mesma a palavra é a mesma o Deus é o mesmo mas a tábua é nova a pedra é nova é coisa nova você crê nisso? você pode tirar 30 segundos aí antes da gente orar tem tábuas novas pra você fala pros quatro aí tem tábua nova pra você tem tábua nova pra você tem pedra nova pra você tem coisa nova pra você aquilo que quebrou ficou pra trás ei as tábuas que quebraram em 2021 Deus vai te dar novas em 2022 a tábua que quebrou ontem Deus tá te dando nova hoje é tempo de coisa nova deve que relego é tempo de coisa nova se você é batizado com o Espírito Santo fale língua estranha essa noite se ainda não é seja cheio da presença dele porque tem tábua nova chegando pra sua vida faz de novo eu tô liberando a palavra você vai reescrever a sua história não vai acabar do jeito que tá não, não, não alguém te viu quebrar a tábua mas Deus tá dizendo tem tábua nova pra sua vida pode fazer que eu tô te dando autoridade pode reconstruir que eu tô te dando autoridade pode reconstruir que é um novo tempo é tempo de recomeço é tempo de recomeço aleluia coloca o último slide pra mim por favor e a gente encerra aqui agora êxodo 40 33 no final do livro do êxodo olha o que o texto diz levantou também o pátio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou a coberta da porta do pátio assim vírgula Moisés acabou a obra Moisés acabou a? não vai ficar nada pelo meio irmão você vai concluir a obra que Deus te confiou Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família você vai até o fim em nome de Jesus aleluia 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 glória a Deus fique de pé meu irmão glória a Deus glória a Deus quem foi abençoado aqui uau glória a Deus que palavra hein nós eu não sei se todos que estão aqui tiveram a oportunidade o privilégio de estar aqui por quatro quartas-feiras nessas quatro quartas-feiras mas aqueles que vieram tenho certeza que estão saindo daqui né que aprenderam muito sobre a vida de Moisés eu aprendi demais sobre a vida de Moisés eu estou saindo daqui muito abençoado muito abençoado pastor Renan meu amigo não tenho nem palavras para te agradecer eu sei que eu sei que quatro te segurar quatro quartas-feiras eu sei que não é fácil obrigado 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 mano sem palavras de coração Deus lhe recompensa a vida do pastor Renan é uma vida corrida né de agenda você que acompanha ele você vê né cada tem dia que eu ligo para ele ele está do outro lado do planeta eu falo meu Deus no dia seguinte ele já está do outro lado eu falo Jesus né a vida corrida estou rodando esse Brasil todo né e fora dele pregando a palavra de Deus e aí ele tirar quatro quartas-feiras para estar aqui com a gente eu sei que é é muito carinho dele da parte dele para conosco né muita bondade então fica aqui minha gratidão você pode dar um aplauso ao senhor pela vida do pastor Renan obrigado meu amigo obrigado glória a Deus glória a Deus glória a Deus quarta-feira que vem te espero aqui pastor Ronald e Gustavo vai estar aqui você vai ver você vai ver o nível também próximo mês vamos falar das parábolas de Jesus né vai ser bênção tenho certeza em junho ainda não sei o que nós vamos falar não mas vamos falar vamos entrar em outra série em junho né e por aí vai nós estamos aqui hã ó ó eu também creio tem que orar para Deus travar a agenda dele às quatro tá arrepreendido é eu creio que essas quartas-feiras é por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui com você eu creio que essas quartas-feiras para quem está se dispondo a estar aqui para aprender tem sido quartas-feiras de muito crescimento de muito crescimento de muito crescimento esses dias meu irmão me parou aqui nos bastidores falou para mim assim pastor eu sou crente há mais de 20 anos eu estou nessa igreja tem dois meses eu nunca aprendi em 20 anos de igreja eu não aprendi o que eu estou aprendendo em dois meses aqui né essa é a igreja da palavra meu irmão aqui a gente não negocia isso né então se você ama a palavra de Deus se você quer conhecer Bíblia se você quer conhecer a palavra de Deus você está no lugar certo aqui é esse o lugar para você conhecer a palavra de Deus então tá incentivo você vem para o culto da palavra vem para a escola dominical são momentos nossos mesmo de aprendizado da palavra de Deus tá bom então fica aqui o meu incentivo nós vamos vamos orar aqui para encerrar chegou aqui um pedido de oração a irmã Sirleia Almeida ela está internada no hospital Albert e está desenganada pelos médicos com câncer então só Deus para fazer o milagre nós queremos um Deus que pode fazer milagre irmão Mozart e a irmã Cláudia também que vão se casar agora no próximo dia 24 vamos orar por esses irmãos e aí a gente encerra vamos para casa você que pode hã? 29? o dia que vai casar dia 29 do 4 é isso? eu falei eu falei outra coisa? ah tá perdão 29 do 4 perdão 29 do 4 24 já passou né 29 do 4 vamos orar aqui por eles tá você que pode se programe coloque na sua agenda tem culto tem culto sexta-feira tem culto domingo escola dominical e vamos em frente tá bom? vamos orar Senhor nós te damos graças te exaltamos te bendizemos por mais uma noite na tua casa na tua presença por mais uma noite de crescimento de amadurecimento espiritual através da tua palavra somos gratos por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração nessas quatro quartas-feiras aqui sobre Moisés obrigado por tudo que o Senhor falou conosco hoje te louvamos pela vida do pastor Renan que dedicou quatro semanas do seu tempo pra nos abençoar pra nos ensinar honra recompensa o teu filho obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida nessa igreja nesse dia nessa noite tão abençoada leva-nos em paz nos dá uma semana de bênçãos de vitória toma a vida da irmã Sirlé em tuas mãos visita tua filha naquele leito tu és o Deus do impossível não há nada impossível ao Senhor uma palavra do Senhor pode mudar todas as coisas tu és o Deus que quando a medicina diz que não tem jeito tu resolve faz o milagre e o teu nome é glorificado entregamos a vida dela em tuas mãos confiamos no teu agir no milagre na bênção do Senhor da mesma forma toma a vida do Mozart e da Cláudia que vão se casar se unir através dos sagrados votos do matrimônio abençoa esse casal dá eles a tua bênção prepara todas as coisas nos leva em paz nos guarda em nome de Jesus nós oramos entregamos a nossa vida em tuas mãos em nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus e toda a igreja diga vai em paz Deus te abençoe uma semana de vitória